Olá pessoal, bem-vindos a mais um Dose de Responsabilidade, nesse especial em que a gente está entrevistando alguns especialistas para falar de álcool, gênero e idade. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual o doutor Daniel Zilberstein, urologista, especialista em fertilidade humana e criador do movimento Hashtag Vem Pro Uro, focada aí na questão da saúde do adolescente masculino. Doutor Daniel, bem-vindo! Oi Jairo, um prazer estar falando contigo de novo. A gente se encontra durante o ano para alguns eventos. Muito obrigado pelo convite, adoro conversar contigo, adoro conversar sobre medicina, especialmente quando a gente aborda também a saúde dos adolescentes, dos homens. É sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite. Imagina Daniel, o prazer é nosso de ter você aqui com a gente. E querido, deixa eu começar te perguntando o seguinte. Você percebe uma pressão do grupo para que os homens bebam mais cedo? O que a gente chama de pressão de pares ou peer pressure. Você sente que isso é uma questão que ainda hoje chega para os teus pacientes mais jovens, os teus pacientes adolescentes? Então, isso é interessante, né? Isso talvez, sim, a resposta é sim. Existe uma pressão, às vezes uma pressão até informal de que isso aconteça. A gente vê muitas vezes no seio familiar, né? Que muitas vezes é o pai, o avô, né? Propondo ali com o menino, ali numa festa, no final de semana, numa reunião familiar, né? Experimente a cerveja, né? Tome uma dosezinha de uísque que o avô está tomando, né? Como se fosse alguma coisa, assim, mais masculinizada em relação, né? Ao uso da substância, né? Do álcool. Então, a gente vê isso, sim, essa pressão. Os próprios amigos, né? Também acabam, né? Quando se reúnem, acabam promovendo também o acesso ao álcool, às vezes, por um irmão mais velho já, né? Com seus, né? Mais de 18 anos, ter irmão mais novo, irmão mais velho. Não, vem cá, vamos experimentar, já está na hora, né? Está na hora de virar o homem, né? Como se o álcool deixasse alguém mais viril ou mais homem do que outro que não bebe, né? Então, a gente vê isso, sim. E eu estava pensando, né? Tu começou a fazer essa pergunta, eu pensei, puxa, mas muitas vezes a gente vê no nosso seio familiar mesmo, de uma forma tão rotineira, a gente nem percebe. Que não é uma coisa, Jairo? Bom, eu venho de uma família judia e a gente tem na comunidade judaica, né? Dos judeus, eles têm o shabat, né? Que é nas sextas-feiras à noite, a gente faz, então, reúne a família e a gente, então, celebra, né? O dia de descanso, que é sábado, mas que começa sempre na sexta-feira à noite. A gente tem algumas, alguns protocolos, né? Litúrgicos, né? As rezas, e uma das rezas é a reza do vinho. E essa reza do vinho é feita, geralmente, pela pessoa mais velha da família, ou avô, ou pai, e quando se faz a reza do vinho, a gente faz o amém, né? Depois da reza, e o corpo, ele é passado para os homens, não para as mulheres, apenas para os homens, em primeiro lugar, né? E os homens, então, eles são convidados a ingerir, né? Um pouquinho do vinho que está nesse copo. E não são só os homens acima de 18 anos, nós temos adolescentes, nós temos crianças, né? E crianças mesmo, que vão lá e tomam um golezinho, ou colocam o dedinho, né? Dentro do copo, e colocam o dedo na boca para, pelo menos, né? Fazer o contato do vinho com o organismo. Então, veja que interessante isso, né? É uma coisa muito inocente, do ponto de vista social, né? Ou cultural, mas que pode, eventualmente, né? Trazer aí um hábito, né? Num adolescente, até mesmo numa criança, de que é normal beber álcool, faz bem beber álcool, mas não faz, né? Acho que é importante a gente colocar de uma maneira muito, muito forte isso, né? O álcool não traz benefício para a nossa saúde, e traz muito menos benefício, né? Para o adolescente que experimenta o álcool e começa a utilizar o álcool de uma maneira crônica. Daniel, você falou algumas questões super importantes, né? Essa pressão, né? Que muitos homens, muitos garotos enfrentam para beber mais cedo, não vem só dos pares, não vem só dos grupos, né? E muitos grupos são quase um ritual de entrada, né? Você tem que beber para fazer parte do grupo, mas também, muitas vezes, dessa família que reproduz, né? Uma masculinidade, né? Que liga essa questão do ser homem, ou de fazer parte do grupo ao consumo de bebida, né? Essa masculinidade tradicional, você até sempre citou o exemplo aí da religião judaica, mas eu acho que outras religiões isso acontece também, outros grupos não religiosos também, acho que eu vejo também isso acontecer, né? Essa masculinidade tradicional, que muitas vezes empurra, né? De uma certa maneira, o jovem para alguns padrões de consumo de álcool, ou às vezes até alguns padrões de comportamento mais agressivos, mais violentos e tal. Você acha que essa masculinidade tradicional também pode impactar os cuidados que os homens têm com a sua saúde, de uma maneira geral? Eu lembro, um dado que você sempre fala, que me deixa muito chocado, é que a chance do garoto, é uma pesquisa de vocês, na Sociedade Brasileira de Urologia, a chance de um garoto chegar no médico na adolescência é 20 vezes menor do que de uma garota chegar, né? Então, eu fico pensando assim, essa masculinidade tradicional que empurra o jovem talvez para bebida, que empurra o jovem para comportamento mais agressivo, mais violento, às vezes mais preconceitoso, também faz com que ele se cuide menos? Isso pode impactar no bem-estar, qualidade de vida e padrão de consumo de álcool também, Daniel? Com certeza, Jair, porque o que acontece, né? Na adolescência, nós temos o cérebro ainda em formação, né? A adolescência, ela acaba aos 18 anos, do ponto de vista cronológico, mas o cérebro ainda continua se desenvolvendo, né? Até os 20, 21, 22 anos, em especial ao Jair, o que a gente chama de córtex pré-frontal. E essa região do cérebro é uma região que faz com que a gente tenha o freio moral, quando ela está bem desenvolvida, né? O nosso freio moral, né? O nosso entendimento do que pode ser, até onde a gente pode ir de uma maneira segura, muito do que a gente tem é dado por essa região do cérebro, que continua em desenvolvimento e que está em plena transformação na adolescência. Então, o adolescente por si só, por não ter essa parte cerebral bem desenvolvida ainda, ele perde, né? Muita essa sensibilidade de entender até aonde ele pode ir, até quando ele pode ir, até onde é seguro e aonde não é seguro, né? E o uso do álcool, ele gera uma total desinibição desses processos, né? Ele age como um grande estimulante, né? Já num adolescente que, por si só, a adolescência já é uma época de descobrimentos, né? Uma época que envolve riscos, né? É normal a gente entender que os adolescentes se coloquem em riscos exatamente por essa transformação, ainda que não está pronta, ou por essa formação cerebral que ainda não está pronta, e o álcool, ele vem como um estimulador disso tudo, como um catalisador desses comportamentos de riscos que podem acontecer. Então, é muito comum o jovem, quando bebe, ele perder o seu autocontrole, que já não é tão controlado naturalmente, né? E aí, claro, ele pode entrar numa relação sexual e não usar o preservativo, né? Ele pode entrar em relacionamentos sexuais, inclusive, com mais de uma pessoa, né? E se colocar em maior risco ainda, né? E aí, a gente está falando de uma gravidez não desejada na parceira, né? Onde ele também se coloca nesse processo todo, né? Como participante ativo disso tudo, né? E com todas as suas responsabilidades. Nós temos, claro, as inúmeras ISTs. Quando a gente fala em infecção sexualmente transmissível, a gente não fala só de clamídia, gonorréia, sífilis, que está em alta, né? Se tem uma DST ou uma IST que está em alta atualmente, é a sífilis. A gente tem visto cada vez mais adolescentes, né? Se contaminando com sífilis. Aliás, os adolescentes hoje são, é o segundo maior grupo populacional que se infecta por ausência do uso do preservativo, né? Naturalmente, sem, né? O uso do álcool, cerca de 35% dos adolescentes não usam preservativo. E quando vem o álcool junto, quando vem o uso abusivo do álcool, então, e aí sim que o preservativo realmente não é lembrado, né? E não é utilizado. Mas a gente fala dessas ISTs, como eu comentei, mas nós temos que lembrar também do HIV. Já era um. O HIV está aí, né? E a população de adolescentes também é a segunda maior população, atrás apenas dos adultos jovens, acima de 18 anos, entre 18 e 30 anos, que mais contamina com HIV. Algo inadmissível, né? Esses adolescentes de hoje não entendem ainda bem o que é o HIV, porque não vivenciaram a entrada do HIV nas nossas vidas e o quão custoso é, o quão difícil é o tratamento de um paciente com AIDS, né? Que acaba acontecendo com a infecção pelo HIV. Então, essa perda de noção, né? Ou a perda de entendimento, né? Do que essas infecções geram para a nossa saúde faz com que eles realmente não tenham medo e usem cada vez menos preservativo e o álcool, obviamente, estimula esse comportamento de risco. Fora outros comportamentos, né? Já era que a gente pode colocar aqui, né? A desinibição completa que o álcool gera, faz com que o adolescente, ele entra, por exemplo, ele faça, por exemplo, dirija, pega um carro e saia dirigindo. Quantas e quantas vezes a gente vê aqui adolescentes alcoolizados, né? Se acidentando com um carro, né? E colocando a vida de outros também em risco. Isso toda hora aparece no noticiário, né? Isso é uma coisa muito comum ainda, infelizmente. E próprios riscos inerentes. É um adolescente que fez uso abusivo de álcool numa festa, daqui a pouco caiu de uma sacada, se afogou numa piscina. A gente vê isso, né? Porque perde realmente o sentido de proteção por conta desse uso do álcool. Daniel, você colocou alguns pontos bem interessantes da gente pensar, né? Então, talvez essa masculinidade tradicional, essa pressão que tem para o menino ter um desempenho, né? De, muitas vezes, correr mais riscos, ter um comportamento, né? Mais impulsivo, que isso muitas vezes tem, existe uma certa, um certo suporte, vamos chamar assim, social, cultural, né? Com essas questões de correr riscos, né? Talvez muito mais frequentes nos meninos, adolescentes, nas meninas, adolescentes, né? Então, acidentes de carro, violência, brigas, o sexo sem preservativo, sem proteção, e aí, depois as preocupações, né? Com ISTs e com gravidez, como você colocou tão bem, né? Então, eu acho que esses pontos são super importantes da gente frisar. Num cérebro que, como você lembrou muito bem, tá em transformação, né? Daniel, ele tá se preparando para a vida adulta, né? É um movimento muito intenso ali, de sinapse, de montagem, circuitos de prazer, de recompensa, então é super importante que a gente tenta evitar, né? O álcool nesse momento. E aí, Daniel, eu queria perguntar um pouquinho, na tua experiência, né? Como urologista, né? O indivíduo que bebe, né? O homem que bebe ao longo da sua vida, de forma frequente ou de forma abusiva, que tem um transtorno no consumo de álcool, que impacto isso pode trazer no paciente que você acompanha, assim, durante muitos anos, né? Quando ele tá mais velho, né? Você sente que os homens percebem esse impacto? E quais seriam esses impactos, então, do uso do álcool no longo prazo, né? Na saúde sexual e nas próprias questões de fertilidade. Tem impacto, Daniel? Sabe que foi super interessante, a pandemia fez com que a gente conseguisse evidenciar melhor essas consequências do uso do álcool, né? Porque eu tenho aqui vários casais, né? Que atravessaram a pandemia comigo e que muitos dos casais que tinham gosto pelo álcool, que bebiam, eventualmente, final de semana, um pouco de vinho, começaram a fazer uso abusivo do álcool, sem se dar conta. Então, é aquele casal que antes abria uma garrafa numa sexta-feira e durava sexta, sábado, ou uma ou outra garrafa no final de semana, era um casal que começou a abrir uma garrafa por dia, né? De segunda a segunda-feira. E aí a gente começa a ver, sim, algumas repercussões, né? Na vida desses, né? Do casal, vamos conversar aqui sobre a saúde masculina, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o álcool, ele gera, digamos assim, no início, né? Do uso, um relaxamento, e por isso que o álcool foi tão procurado pelos homens, pelos casais, enfim, né? Durante a pandemia, para realmente passar melhor esse período de tanto estresse, né? Que gerou, né? Não era só o estresse de se contaminar pelo coronavírus, mas era um estresse social, um estresse de trabalho, né? Quantas e quantas pessoas perderam seus trabalhos, ou tiveram que modificar sua rotina de vida, ou perderam entes queridos, quer dizer, tudo isso fez com que muitos, muitas pessoas buscassem no álcool uma fuga, né? Um sentido de prazer para esquecer, entre aspas, um pouquinho, né? Todos esses problemas que surgiram. E aí eu tenho um caso muito interessante que eu lembro, Jair, que um paciente começou a fazer os abusivos de uísque. Ele usava, basicamente, uma garrafa de uísque a cada dois, três dias. Isso é muita coisa, né? Quando a gente fala, na verdade, de um cálice de vinho por dia, a gente já pode colocar como um uso abusivo do álcool, né? Imagina, então, uma garrafa de uísque durando dois, três dias. E o que aconteceu com esse homem? Foi muito interessante. Ele tinha um espermograma praticamente normal, um espermograma compatível com uma gravidez natural. O que que aconteceu depois de seis meses de uso abusivo? Ele entrou em azospermia. Ele perdeu completamente a produção dos espermatozoides, sem ter nenhum outro fator evidente para que ele tivesse perdido, a não ser o uso abusivo do álcool. E não só, claro que o relacionamento dele começou a entrar, né? Em conflito, né? A relação dele com a esposa, né? Começou a gerar conflitos, começou a gerar uma desarmonia. Ele já tinha uma filha, eles estavam buscando o segundo filho, que não estavam conseguindo, então ele já tinha comprovado, né? O potencial reprodutivo dele, tinha uma filha de três, quatro anos, né? Então começou a ter uma desorganização, né? Da harmonia da casa. E aí veio a conversa, olha, não dá para usar o que você está fazendo, não dá para continuar usando o álcool dessa maneira. Não é só questão de fertilidade que está em risco, tem risco outras questões, né? Não só da saúde, mas também social e de bem-estar. E ele parou, de imediato ele parou, assim como ele começou. Ele parou, ele teve esse entendimento e essa força de parar, nem todo mundo tem, né? Já a gente sabe disso, né? O abuso do álcool, ele realmente leva à dependência e é uma droga lícita, uma droga que tu encontra, que tu compra em qualquer lugar, né? Então é difícil parar de beber álcool. Ele parou de beber álcool. Em cinco meses o espermograma dele voltou ao normal, ao que era antes, né? Retornou ao que era antes. Isso é interessante, né, Daniel? Então, como, como, e foi um efeito mais agudo, né? Como isso no longo prazo, né? Para o indivíduo que começa a beber muito cedo, né? Sei lá, aos 15 anos de idade, aos 18 anos de idade, se ele bebe muito tempo, 20 anos, e resolve ter um filho aos 35, 38 anos, além da questão da idade, né? Que já pode impactar a fertilidade, parece que pelo que você está contando, tem esse fator de risco também, né? E, Daniel, e os homens mais velhos, assim, que bebem ou que beberam muito durante toda a sua vida, podem ter mais dificuldades de ereção ali na sua vida mais madura? Quer dizer, além das questões, dos processos fisiológicos que trazem algumas dificuldades, o consumo de álcool também, ou o consumo excessivo de álcool também, pode impactar essa saúde sexual um pouco mais pra frente, Daniel? Pode. Voltando antes, só, Jair, ali, na relação do álcool com a fertilidade, olha que interessante, assim, o álcool, ele tem, assim, tem dois tipos de ingesta de álcool, né? Aquela ingesta mais crônica, de pouca quantidade, mais crônico, e tem aquela ingesta do tipo binging, né? Quer dizer, fica um tempo sem tomar, mas quando toma, toma todas, né? Toma 15 garrafinhas de cerveja, toma meia garrafa de vodka, é aquele uso pesado, né? Só que mais, com intervalo maior de tempo. O que os estudos mostram é que, geralmente, bom, nenhuma dos dois tipos de uso trazem benefício para a parte reprodutiva, isso é fato, né? Agora, o uso pesado, mesmo que seja um intervalo de tempo maior, ele geralmente é pior do que o uso crônico, para a qualidade seminal, né? Então, tem uma toxicidade maior nas células que produzem espermatozoides, atrapalha mais a mutilidade, né? E o uso crônico é que pode levar uma cirrose, né? Aí, sim, a cirrose traz um desequilíbrio muito grande, inclusive, entre os hormônios, né? Tu tem uma diminuição do nível de testosterona sendo produzido pelo organismo, sendo metabolizado, tu tem um método nível de estradiol, então, tu tem uma questão hormonal também interferindo na produção dos espermatozoides. Então, às vezes, não é só o efeito tóxico inato do álcool, né? Dentro do organismo, a gente tem que lembrar que o álcool, 95% do álcool que a gente ingere é absorvido pelo nosso organismo, pelo estômago, pelo intestino, né? Só 5% é que sai completamente fora, não metabolizado, o resto tudo é metabolizado, né? Então, realmente, não só o álcool na sua molécula inicial, mas os metabólitos do álcool durante a sua degradação, né? Na passagem pelo fígado, são moléculas que trazem prejuízo, sim, né? Para a qualidade dos espermatozoides e podem ser uma causa de infertilidade, né? Associada a muitas outras, como tu comentou, né? A idade, né? A gente sabe que os homens mais velhos têm o prejuízo normal, natural do seu potencial, né? Aquele homem que tem variposegue, né? Que é a principal causa de infertilidade masculina, é o homem que fuma junto, né? Que usa um cigarro junto com o álcool e, inclusive, colocando outros fatores de risco, né? De outras doenças, nesse sentido, como tumores e tudo mais. Então, sim, né? Mais uma vez, o álcool, ele não traz um benefício algum para a parte reprodutiva, tanto do homem quanto da mulher. Daniel, falamos hoje do álcool na adolescência, né? O quanto ele pode atrapalhar aí o desenvolvimento físico, comportamental do adolescente, pode impactar a sua preocupação com questões de sexualidade também. Falamos dos impactos do álcool na fertilidade do homem, falamos dos impactos do álcool, dos possíveis impactos do álcool na questão da saúde sexual do homem. A gente cobriu aí uma pauta grande de álcool, homens, sexualidade e saúde sexual. Eu queria, para terminar, pedir para você deixar o teu recadinho final aí, para quem está assistindo a gente, com relação a essas questões de álcool, né? Que mensagem você gostaria de deixar em relação a essa questão de álcool e saúde masculina? Tá, perfeito. Antes da minha mensagem, eu não te respondi da ereção, né? O álcool, sim, Jair, ele prejudica a ereção no seu uso abusivo. Vamos lá, o álcool tem várias fases, né? Então, tomando um pouquinho de álcool, porque muitos homens falam assim, não, agora eu vou tomar álcool para relaxar, e aí eu vou ter um relacionamento melhor, eu vou ficar, né? E sim, isso é verdade, né? Do ponto de vista, assim, de desinibição, né? De se sentir mais fortalecido, né? Mais destemido ali na hora do rala e rola, né? Às vezes rola um pouco de vergonha e tudo mais, e aí o álcool, ele dá em pequenas doses, o álcool, ele tem esse efeito, digamos, estimulante, né? De deixar o homem mais fortalecido ali na relação, né? Mais apto para o relacionamento sexual. Só que, entretanto, o álcool, ele tem um efeito ruim na circulação de sangue, por exemplo, no pênis, que é o que garante a ereção. Então, o álcool, ele até pode passar, né? Essa sensação de desinibição, se sentir menos tímido, mais confiante para ter um relacionamento sexual, mas mesmo em doses pequenas e, obviamente, em doses maiores, tem um efeito muito ruim na ereção peniana. E, dependendo da quantidade de álcool utilizado e, assim, em doses maiores, pode, inclusive, levar à dificuldade de orgasmo. O homem não consegue ter um orgasmo, né? E isso, obviamente, vai atrapalhar completamente o relacionamento sexual daquele momento. Então, o álcool, ele tem uns mitos, né? E isso é um dos mitos, não? Que o álcool faz bem para a relação sexual, que eu vou dormir melhor tomando álcool, é uma grande mentira, né? O álcool, mesmo em doses pequenas, à noite, ele perturba o sono, né? Ele prejudica o sono, né? Então, aquela história, não, vou relaxar para eu descansar, dormir melhor, isso não é bem verdade, né? O álcool até pode dar aquela sensação de relaxamento, né? De, digamos assim, de tranquilidade em doses pequenas, mas ele também vai prejudicar, por exemplo, o período REM, né? Do sono, e tu vai ter uma noite de sono pior em relação, no caso, se não usasse o álcool. Então, olha como o álcool tem mitos, né? E como a gente precisa desmistificar esses mitos relacionados ao uso do álcool. Jairo, eu acho assim, como mensagem final, a gente tem muito aquela noção que o álcool, né? Em pequenas doses faz bem, que o vinho em pequenas doses faz bem para o coração, que diminui a pressão arterial sistêmica, e que a gente pode ter muitos benefícios com o uso do álcool de uma forma rotineira, em pequenas doses. Eu acho que isso até é verdade, mas a gente tem outros aspectos da nossa vida colaborando para isso. De repente, se a se passe lá no sul da França, no Mediterrâneo, uma dieta, né? Do Mediterrâneo, né? Vivendo naqueles vinhedos da França, da Itália, sem todo o estresse da vida, né? Sem toda essa alimentação que a gente tem hoje, né? Aqui com produtos ultraprocessados, né? Quer dizer, eu acho que o álcool, ele faz parte de um, de um, de uma, de uma cultura, né? E não é o fato de tomar um pouquinho de álcool que a gente vai ter o benefício inequívoco do álcool na nossa saúde. Muito pelo contrário, a gente tem que deixar muito claro que o álcool é uma droga, ela é uma droga ilícita, mas que ela traz repercussões importantes no nosso organismo, e que muitas pessoas suscetíveis ao álcool podem ser, podem sim começar a ter um uso abusivo do álcool, e ter grandes problemas na sua vida pessoal, social, profissional, por conta do uso do álcool, que pode começar com doses pequenas, mas que em pouco tempo, essas doses aumentam e vira realmente um uso abusivo, sem a percepção de quem faz uso, né? Então, a minha dica sempre é, Adolescentes, não se exponham ao álcool, não faz sentido usar álcool. E os pais que estão nos escutando aqui, Jairo, é importante serem assertivos em relação a isso. É importante que os adolescentes saibam, né? O que que os pais estão orientando eles? Não tenham medo, os pais, de falarem não use álcool. O álcool faz mal para a saúde, porque o adolescente, ele não tem a noção do que que está acontecendo, o cérebro está em desenvolvimento, ele vai trazer algum prejuízo. Para alguns adolescentes, vai ser muito prejuízo. Então, os pais não têm que ter medo de contrariar a vontade dos filhos e de orientar. E aí, cabe ao livre-arbítrio de cada adolescente fazer uso do álcool ou não, nas suas relações sociais, né? Nas suas reuniões entre amigos, mas eles sempre vão saber qual foi a palavra que os pais deram para ele. Que a palavra era, cuidado, não use álcool. O álcool traz prejuízo para a saúde. O álcool não vai trazer benefício algum em relação à sua saúde, em relação ao seu bem-estar. Então, é importante que a gente traga essa mensagem para os pais, que os adolescentes nos escutem, entendam isso, que o álcool realmente é uma droga, como o tabagismo é uma droga, como o narguilé é uma droga, como outras drogas socialmente aceitas, né? Fazem mal à saúde, né? E que os pais tenham essa, realmente, essa noção de que o dizer não é muito importante, né? É uma segurança para a saúde dos filhos. Daniel, super obrigado, recado super importante, acho que a gente conseguiu traçar um panorama bem interessante aí, desse recorte álcool, gênero e idade. Queria agradecer novamente as tuas informações, a tua disponibilidade estar aqui com a gente. Muito, muito obrigado. E a você que nos acompanhou, espero que vocês tenham gostado de mais esse especial do Dose de Responsabilidade, e se curtiu, volte, porque logo, logo a gente tem mais novidades para vocês. Muito obrigado.